E no vídeo de hoje, mano, vamos procurar os móveis pra cá, mano, vamos ver se eu acho pelo menos um, sei lá, um guarda-roupa, uma geladeira usar Eita bagaceira, me assusta E a Dini já chegou, mano, tô indo A Dini Cascavel já chegou Eita Não bate na porta pra entrar, não? Tô zoando E mano, ela veio pra gente ir lá atrás dos móveis, como eu falei pra vocês no vídeo anterior Agora a gente vai lá, mano, ocidental E é no ocidental? Não sei Não sei, tu que sabe? Ela me falou que ela conhece um lugar que tem É porque eu tava lá na minha meia florinha e eu vi duas lojas lá, ó, até liguei pra ele e falei Isso Entendeu? Não entendi, foi nada Então ela viu duas lojas lá no móveis usados Saudade, tô Saudade Saudade, é Momento gay, momento saudade Então é isso, oxe, eu tava gravando perto Então a gente vai lá procurar esses móveis, os móveis básicos e que não sejam tão caros Falando pra eles aqui que eu ia tentar procurar uma geladeira usada Um fogão usado e deixa eu ver o que mais E um guarda-roupa usado, que não seja tão caro E aí eu conseguindo achar, já era, já vai quebrar meu galho Ó, o mais importante é o que eu ia ter a geladeira e tem que ter a geladeira Isso Mas não, é o mais importante de uma essa, você tem que ter a geladeira É, a geladeira, fogão pra fazer o miojo O fogão com fome em base É, pra fazer miojo Ah, e eu falei pra eles também que eu vou comprar usado porque a gente tá vendo o negócio da passagem lá, né? Eu não sei se vai dar certo, né? Mas é isso Claro, eu não quero O dono mudou aqui, até com você, eu tava pesquisando, velho Só passagem cara, né? Tipo, dois mil pra cima, mil quinhentos, dois mil E eu só vi passar de cara também Até pro ano que vem, em fevereiro, eu pesquisar até pro ano que vem, tá caro Mil quinhentos, mil quinhentos, mil quinhentos Ih, rapaz Então tá muito caro Tá absurdo de caro, mas não passa Eu acho, eu acho Mano, que tá caro assim por causa do final do ano que tá se aproximando Então quando chega final do ano assim, aí sei lá, as coisas tudo aumentam Mas a papata, mas eu sei que foi caro Porque eu tenho que no ano que você foi caro Porque eu acho que tá loujudo Acertou É loujura É loujura É loujura E a gente, mano, perdeu a chance de comprar aquela passagem de seis e pouco naquele tempo Porque a gente demorou Só que a de novecentos também, a gente já perdeu, né? Não tem mais essa, a gente não tá mais conseguindo achar Acabou Também isso daqui, olha, que a galera falou que era pra trocar por causa dos bumbuns das pessoas O que você tá sentindo? Oxe, para Não me disse que queimou, não Queimou? Por quê? Não acredito Eu tô faltando energia, peraí, vamos ver É, queimou mesmo Que merda, hein? Então é isso Ó, o assento já foi trocado, agora dá pra mijar de boa, viu? Por quê, moço? Só porque queimou a luz Ó, a gente já vai estrear Gente, eu quero muito esse aqui no meu app aí Esse negócio é... O cara vai colocar um espelhão assim igual o bebê O vidrão, né? Que eu achei bacana, velho Vai ficar top Olha que legal E esse aqui, ó É, esse negócio aqui tu aperta, sobe, aperta e entra Então é isso Tchau, bebê, pode fazer seu xixi aí na sua poltrona nova Estreia logo no banheiro Vai cagar? Não, meu, vamos enchar Senão eu vou pegar o que se entupidou ali Claro E agora partiu, bebês Partiu procurar os móveis usados Geladeira, fogão, guarda-roupa E... E por enquanto é isso É, por enquanto é isso É o básico, né, mano? Pra sobreviver O kit sobrevivência Então vamos Chegou, chegou, chegou Hora de fingir demícia Fingir que é uma moça séria Menina, mulher que sabe o que é Menina, mulher que sabe o que é Vai Você tá brabo? Partiu E é isso, mano Isso aqui é o lixo dos restos mortais do assento De alguém que já sentou horrores aí Já cagou horrores Já cagou horrores Já mijou horrores Peidou Peidou muito nesse vaso É isso Ah, que nojo Jogar dentro E agora vamos Já chegamos aqui no ocidental, mano Aqui onde ela falou que viu Que ela veio pra casa da mãe dela Naquela hora que era No vídeo passado Ela veio pra cá Enquanto eu fiquei arrumando lá E ela viu dois, como é? Dois móveis usados Aí ela passou A gente tá na frente de um E tem o outro ali pra trás, mano Móveis usados Então a gente vai passar nos dois Pra ver se você acha Alguns móveis vinhos de boa, né? É E é isso Vamos lá dar uma curiada Nesses móveis Mano, vocês me desculpam A sinceridade Mas tipo, quando a gente entrou lá Viu lá aquele cheirão de... De mofo É de mofo De mofo De coisa velha E... Eu senti ele Meu Deus, mano É porque eu... Eu desde no fogão, vocês viram? Eu tava gravando desde no fogão Porque tem mals usado, mano Que é bonitinho Mas eu não gostava de cair nos pedaços Você sabe? Eu tava cair nos pedaços, mano Meu Deus Desculpa a sinceridade, por favor Lá não tinha guarda-roupa O que mais que não tinha? A geladeira, as melhores já tinham vendido Então é isso Vamos continuar procurando Oxe, tem uns adinhos aqui que eu tô vendo, mano Vamos mostrar pra vocês Olha aqui, gente Já estamos em outro aqui, ó Esse aqui é móveis usados também Olha o fogão Nossa, ele é outro nível Ele é outro nível, essa loja Ele tem que pegar fogão assim, ó Com forno Porque ela faz muita receitinha, né? Vai ver o cop-top Eli, mas é melhor fogão normal, tá? Pra ti Por experiência própria, véi Porque o cop-top que vai botar hoje Não tem nem vontade de colocar lá Estão falando pra gente que esse fogão aqui não é usado Esse fogão aqui é zerado, zerado, zerado Tem só algumas coisas aqui que é semi-novo, né? Mas aqui tá zerado Ele falou pra mim que esse fogão aqui tá 800 Ele tá bem, bem zeradinho, olha São zerados, zerados, zerados Aqui são novo, novo mesmo Tem esse e tem esse aqui Esses dois modelos E eu vi uns guarda-roupa aqui também Bem bonito, mano Só que esses guarda-roupas também são todos zerados Eles vão montar igual os que vendiam no Val Aí eu tava querendo ir com o espelho Só que não tem aqui, infelizmente, né? Mas vamos vendo aí O que acontece, mano? Como vocês viram aí O fogão tava 800 Só que aí eu tô querendo achar um móvel usado, né? Mais em conta 800 tá muito pancada ainda Então vamos continuar procurando Tem um outro móvel usado lá pra cima, né? Sim, teve que na mão de cima Então a gente vai subir lá O guarda-roupa também dele é 000 A maioria das coisas lá é novo Não tem usado E os guarda-roupa tão acima de 2 mil Então tá muito caro Boa, mano, essa experiência de tá andando com ele Procurando os móveisinho pra ele Tá muito bacana, gente Só 2 mil o guarda-roupa, tu viu lá? Nossa É só isso Chegamos aqui perto de outro móvel usado, mano Vamos ver lá se a gente acha uns móveis mais baratinho, né, mano? É tudo muito perto É tudo muito perto aqui, então a gente vai andando mesmo Porque, velho, lá tava preço de novo, mano Tem móveis usados que os caras querem vender preço de novo Ah, não, aí não Parece não, dá uma segurada Somos meras monstais, dá lá assim Pobres Então é isso Vamos ver se nós achamos os móveis mais baratinhos aqui na frente Aqui falou que eu comprei meu guarda-roupa Olha só Aqui tem muitos móveis legais Muitos móveis aqui, mano A gente já Chegou de novo Quando a Gina começou a morar sozinha Ela comprou muitos móveis aqui Sim, eu comprei muitos móveis aqui Olha isso Tchau 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 Vem, vocês guarda-roupa aqui Só que são muito grandão, vai Olha aí, pra lá Tem com, né? Olha o tamanho dele Gigante, velho Gigante Nem que tu desmontasse e montasse mil vezes Vai andar lá dentro Olha esse outro grandão Esse aí é pra casal, Jane Top, velho Muito grandão Tem esse, tem esse grandão também Tem aquele ali Só que, pelo que eu tô vendo aqui Mano, são todos novos Não tem nenhum semi novo, mano É isso que pega Olha pra gente lá Vários modelos de guarda-roupa Só que ele falou que só tem novos Não tem semi novos aqui Tudo zeradinho, olha lá Volta o cão arrependido O que eu tava pensando Se for pra comprar um móvel usado E for caro Mas a gente compra um novo, né? E barato É verdade O menor valor que a gente achou aqui Foi de mil e cem Com espelho E outra coisa Ele é bem parecido com o da Jane Inclusive Ó, a gente foi de uma loja Só de uma loja de móveis usado Tava Nossa Aí as outras lojas que a gente foi É só móveis tipo novo Sim, mano Esse aqui, ó É móveis novos Novos, novos, novos E ele me passou a especificação todinha A gente vai dar uma passada Acho que se der tempo no shopping Porque eu não sei se vai estar aberto ainda lá no Val Aquelas lojas que a gente Que eu comprei o guarda-roupa da minha prima Não tem? A gente vai dar uma passada lá se estiver aberto Se não, a gente vai no shopping Se estiver já fechado Pra ver outros guarda-roupa também E pra comparar, né? Até agora esse aqui tá melhor Mil e cem É... Vem com espelho completinho Bem parecido com o da minha prima Tá? Mil e cem O da minha prima foi bem mais caro Foi mil e oitocentos, não foi? O fogão a gente só tá achando O fogão velho enferrujado, fedorento, né? Tu viu? Mano, tá caindo os pedaços o fogão Se você estivesse aqui pra ver Cara... Caindo os pedaços O zoom que eu dei Vocês viram lá, mano E outra coisa que eu tava procurando também Era o... Deixa eu ver A geladeira também Só geladeira velho Meu Deus do céu Só geladeira velho, mano Então, o que que eu tô vendo? A geladeira é melhor comprar... Sim Comprar mal, por quê? Essas, tipo, ousado Pode estar vindo com problema, né? Com problema, velho E, sei lá, algum problema em motor Alguma coisa Então é isso, mano Vamos pesquisar Guarda-roupa não Guarda-roupa é mais de boa Mas negócio que liga, motor É melhor comprar novo Geladeira Então é isso que eu tô pensando, mano Eu tô raciocinando E tô pensando em fazer isso mesmo Comprar novo E procurar uns preços mais em conta Sim É o jeito, é o que tem Vai ser mais seguro pra mim Não vai vir com problema Verdade Não vai vir guarda-roupa velho furado Ou cair nos pedaços Vai vir tudo zerado, zerado Então é isso Vamos procurar o guarda-roupa por lá Vamos ver se nós achamos Você vê aqui, mano Ele botou toda a especificação dele aqui Colocou o valor Colocou a metragem Então com esse curso daqui Eu vou comparar os outros preços Entendeu? E nesse momento A gente tava indo pro shopping E pro gol pra procurar o resto dos móveis E você não sabe o que a gente tava aprontando A filha da mãe tava fazendo uma surpresa pra mim, mano E eu nem sabia E fiquem aí com a surpresa Oi, meu povo do canal do Elidio A gente tá invadindo aqui no canal dele Vou fazer uma surpresa pra ele Quero gravar esse momento especial Vou chamar minha família A família dele Os amigos mais próximos E eu encomendei um bolinho, tá? Pra tipo de comemoração Essa conquista enorme, né? Que ele comprou um apartamento e tal Ele não sabe de nada Ele tá ali vendo os móveis Aí eu falei que eu ia fazer uma ligação Aí eu tô aqui gravando pra vocês rapidinho O bol tá quase ficando pronto Daqui a pouco a moça vai entregar Eu vou gravar tudo pra vocês Eu pegando, né? Chegando a minha família Chegando todo mundo Enfim, gente, tô ansiosa E também tô com medo de não dar certo De errar alguma coisa Porque acaba que eu tô responsável por tudo, né? Por essa surpresa Mas vai dar certo, gente Alguns momentos depois Gente, olha o bonito Eu fiz pra aí Foi toda uma correria Mas eu trouxe aqui, ó A prima do Elinho Meu padrasto Minha mãe A Ayla O Evandro E o Lema ali atrás Tudo isso? A Pintzinha É, olha Aí botei logo o índio É tipo aquele bolo que ele fez Pro canal dele Só que não deu certo, né? Tá bom, né? Da minha cabeça Você faz um bolo todo grandão Assim, quadradão Topzão Ó, assim Aí é a realidade Que merda O bolo solou, mano Olha como ele ficou Todo queimado, velho Mas olha Eu coloquei morangos Porque o Eli ama morango Quem conhece sabe Que ele ama morangos Aí eu botei um bocado de morango Mas tá pesando Minha mão, tá pesada Surpresa Que merda, velho Olha aí Não, cara Não, olha Ai, quer dar um presente Filmado É a cachorrinha Quer dar um presente O que é isso? 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 Olha o presente É aquela panela Tem aquela panela Vem, a filha de dela Corre melhor mais Né? Você sabe mesmo que tá As condições É, é, é O que é isso? Olha ação, tá? Obrigado, sua mãe Obrigado, obrigada Abre aí Pode abrir, né? Porra Abre aí O presentinho Vou poder quebrar meus copos agora Olha Vou te ver o copo Agora vamos poder quebrar meus copos Esse é o meu Obrigado Caramba Caraca, vocês são umas cachorras Não vou dormir no coro Agora você tem um Nossa, e olha só como é que tá a cama dele Pra vocês verem Olha a cama dele A cama dele não tem fogo Aí ele acabou de ganhar fogo Comunha Da prima Já vai que eu coloquei aqui Já fiz isso E aí, junto com o convidado É, certinho É, gente, perfeito Aí combinou Perfeito, né? Ó, valeu, né? Agora chegou todo mundo, né? Todo mundo, velho Que organizou tudo Olha a alazinha Olha o bolo Como que ficou lindo, velho Esse bolo Lindo, lindo O índiozinho Uma casinha Dois chaves Morango Mano, eu amo morango Evandro ali Todo mundo Toca aí É nóis É nóis Que heróis Cadê a É nóis Que heróis Vamos Vamos Parabéns pra você Nesta data Querida Nesta felicidade Muito Amo Devido Ei Abadamento Vamos lá Discurso, discurso Discurso Tá, vai Eu quero agradecer a todos vocês Mano, eu quero esse tempinho de vocês Pra vir aqui Vocês são muito especiais Carol, tu Feitei Tu Muito Ó, o Fernando Lembo é a minha namorada A Carol Minha prima Ai meu Deus A sogra A sogra do coração A sobrinha Todo mundo Todo mundo que eu gosto Então Eu quero agradecer muito a vocês Você tem que insistir lá Tá chorando Tá chorando Dê um papo, Tchess E isso é muito importante Você estar comigo Nesse momento O único da minha vida, né Conheci no primeiro apesinho O primeiro apesinho Desde quando eu vim de Macapá Eu fiz pra cá, né Dois aninhos aí Me acolheram Vem cá Dá um abraço aqui Sua cachorra Como é que é, Elis? Sua cachorra Dois anos naquela Desse cachorro Aquela cachorra ali Que é a minha prima É o meu amor Lá vai se deixar assim Cachorro É o cachorro de Deus E eu conheço vocês há muito tempo Vocês são minha família Aqui em Brasília Estou há dois anos e pouco Aqui, né As única pessoas que eu conheço São vocês Quase três E obrigado de coração A todos vocês, mano Obrigado de coração Foi um tempinho de me inspirar Antes de partir o bolo Que é um abraço coletivo E todo mundo Ata 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 Vai fazer seis meses E eles estão aqui Isso Agora eu posso receber isso daqui Deixa eu ligar aqui pra ela Rami Olha aqui pra ela Ata Olha aqui, ó Estamos comemorando aqui A conquista do APzinho É, tá todo mundo aqui, ó Olha, ó Tente de gente A gente programou uma surpresa aqui, ó Domingo Eu não sei nem como é que faz Tá certo aquele corte? Como é que é? É? É o seu Tem que tirar o negócio, né? É, tem que tirar Aí faz a bolinha aqui É Faz a bolinha Esse redondo tá tirando o quadrado Confia Confia Vem, de jeito que eu tô desastrada se eu não conseguir aqui, mano Peraí, tá Vai dar certo? Aê Tchau 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 Vem, de jeito que você não quer Tchau Não vou esquecer não, né? Não vai chorar por quê? Não vai chorar Não vai lá, troca lá Não vai lá Não vai lá Não me encher Não, não vou sobrar no meu costeiro Leva a costeiro Leva aqui, que eu tenho que tomar lá, se passa o lixo não é onde fica, não deixa a gente lavar Mira, eu vou chorar, olha que eu nem choro, viu? Eu tô, eu tô Oh, meu Deus, minhas lágrimas aqui Não, porque senão eu tenho a gente... Aí, ó Tem uma mãe, meu filho, a gente faz Não é uma prima não, é uma mãe Ah, um menino tão novo É tão novo É, gente, tá trazendo, tá deixando Meu filho, meu filho, meu caçula Tchau, mano Tchau, gente, vamos ver o tchau Tchau, mano, tchau Tchau, mano, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado Tchau Nem eu sabia Tchau Tchau Caraca, tá surpresa, mano, muito feliz Obrigado, viu? Todo mundo ir embora já, tá só nós Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, viu? E obrigado a vocês Tá só nós aqui Os meus amigos já foram embora, a minha prima, todo mundo já foi embora Eu achei muito incrível isso que ela fez com mim Eu também Não, não, mas pode me falar, quem foi a ideia? A ideia deu do zero Tu acha que foi quem? Tu Então, pronto, fui eu, foi eu só a ideia Eu sabia que foi ela, sim Eu que juntei todo mundo aqui, velho Obrigada, mãe Já a segunda vez que isso acontece, que eu não apertei mais de gente A primeira vez que ela não gravou, mano, a primeira vez que ela não gravou, era pra ela ter gravado, ficou muito incrível a primeira surpresa Mas foi muita gente mesmo Muita gente, louco Foi no meu antigo apartamento Até o meu professor de academia foi, mas vocês tem ideia Eu já abri todo mundo, tu é quem me conhece Bem, e ela tava muito ansiosa, vou contar aqui pra vocês A gente tava gravando o vídeo anterior, procurando os móveis pra minha casa aqui, né? E ela todo o tempo que eu parava de gravar, ela começava a chorar E eu ficava sem entender, ficava, gente, porque eu tava chorando Eu também Eu também Aí, mano, eu já tava meio que desconfiado, né? Aí ela falou que ia na casa dela Aí a gente foi na casa dela, eu falei assim, não, você vai ser surpresa, então, se ela tá assim, tá muito estranha Só que quando eu abri a porta da casa dela, não tinha ninguém Aí eu fiquei tipo, broxei, né? Falei, não, então não é surpresa Então não é nada Então é só TPM mesmo Aí a gente veio pra cá, aí ela falou que ia fazer não sei o que lá fora Quando ela bateu de novo, já tava todo mundo na frente da porta aqui É porque a graça tinha que ser aqui no novo APzinho, né? Sim, mano, então foi incrível, foi incrível, eu gostei muito E antes de finalizar, eu vou mostrar só pra vocês os presentes aqui Foi isso aqui, olha, um jogo de copo Aí, ó, Jane, agora eu posso quebrar meus próprios copos, sabia? Agora eu posso quebrar meus copos, não vou mais quebrar teus copos Tem os meus copinhos, tem essa cortina Essa cortina, diz, cortina, diz Não é cortina não, mãe, isso aqui é uma capa pra colocar aqui na cama, ó Uma capa da cama E mais uma coisa, mano Esse aqui foi da minha prima e esse aqui foi do Evandro Esse que me deram esse presente A gente tava combinando de fazer um vídeo sobre... Não é que a gente falou? Que aquele chá? Chá de panela Chá de panela, mano Então a gente tá pensando muito em fazer esse vídeo A gente vai se organizar, falar com a galera E eles super concordaram, mano Eles falaram assim, faz um grupo Eles que deram a ideia Não foi nem a gente Eles que falaram assim Ah, Neuto, faz um chá de panela que a gente vende A gente traz uma colher, um prato É, velho Então vai ser muito incrível, mano Gostei muito deles ter dado essa ideia Partiu deles Então a gente vai organizar certinho e vai fazer também E é isso E é isso, mano Eu espero muito ter gostado do vídeo de hoje Deixa o like Deixa o like Se inscreve no final E é isso, um beijão Tchau Tchau